E aí galera, agora já chegando nesse vídeo que eu tô fazendo este vlogzinho baroto aqui pra vocês E o bagulho vai ser louco hoje, gurizada Hoje promete, o negócio é o seguinte Já tô na mão aqui, já tô com o bagulho na mão Rainbow Six 6, tá? Mídia física acabou de chegar Quer dizer, chegou ontem, ontem, mas joguei ontem, tá? Já joguei ontem, fiz alguns treinos ontem Então o bagulho tá muito louco, já tô curtindo muito o game Eu pensei que o game ia ser monótono e chato O game é viciante, top demais Tá muito louco o game, tá? Tô curtindo demais, demais, demais jogar este jogo E cara, hoje, tá? Hoje vai rolar uma parada muito sinistra que a gente vai fazer Hoje, às 7 horas, vai lançar o vídeo de PVZ De Plants vs Zombies, Garden of War Eu sei que muita gente não gosta, eu sei que muita gente prefere o FPS Sabe que ouvindo FPS, prefere, né? Um curtinho FPS, mas mano, deixa o apoio, mano Deixa o apoio nesse vídeo de Plants vs Zombies É o penúltimo vídeo que eu tenho Então, por favor, deixa uma moral lá Deixa o like, mesmo que a galera Pô, mas eu não gosto de jogo Pá, mas mano, deixa o like lá pra fortalecer o canal, tá? Eu não vou deixar de trazer FPS Eu não vou deixar de trazer Rainbow Six, de BO3, de BF4 Pra trazer outros games, né? Mas eu quero variar o conteúdo do canal, às vezes, né? Como vai acontecer com Uncharted 4 Uncharted 4 é um game que eu vou trazer com certeza pro canal E eu quero que vocês deixem o apoio, tá? Desse game também no canal Não só que vocês apoiem só os vídeos de FPS Mas sim apoiem o conteúdo em geral do canal, tá bom, gurizada? Então, negócio é o seguinte Hoje, às 7, eu vou lançar o vídeo de Plants vs Zombies Guarded Warfare 2 E, cara, eu sei que muita gente não curte Mas conto com o apoio de vocês lá E também, tá? A partir das 10 horas, das 10 e meia da noite Vai tá rolando uma livezinha lá no canal do mano Leo Sniper, tio Então, pra quem não tá ligado O link do canal dele vai tá aqui embaixo na descrição Tá? Eu vou jogar com ele, tá? A gente vai jogar BF4, sim Então, pra quem quiser aí Dá uma conferida lá no BF4 E talvez no Rainbow Six, tá? O problema é que ele tem Rainbow Six pra PC E eu comprei pra PS4 Então, não sei como é que vai funcionar a parada Mas a princípio a gente vai fazer uma livezinha lá de BF4 Metendo pipoco em todo mundo Metendo pipoco em geral Então, assim, quem não quiser, né Curtir lá o vídeo de PVZ, mano Cola lá na live com a gente O link do canal do Mano Leal vai tá aqui embaixo na descrição E a partir das dez e meia mais ou menos Porque às dez eu chego E às dez e meia provavelmente a gente vai abrir a live Mas às dez horas vocês já dão um pulo lá Pra ver se já tá rolando alguma coisa, quem sabe E vocês dão um pulo lá Que a princípio, se tudo der certo Se a internet do Leo colaborar A gente vai fazer uma livezinha muito marota lá Curtindo o BF4 Muito top E gurizada, é um vídeo mais de aviso pra vocês, né Cara Também comprei Rainbow Six pra quem não tá ligado Ele vem com um skin pack das armas douradas, tá Muito top O game Ainda não instalei o skin pack Mas vou instalar E tô curtindo demais, cara Tô curtindo demais Tô meio do bão ainda Mas Aguardem Amanhã Na manhã Se tudo der certo também Eu vou trazer a primeira gameplay pro canal de Rainbow Six 6 Tá ligado Então Hoje às sete o vídeo de PVZ Deixa a moral lá Tá Hoje às dez Dez e meia a live lá no Mano Léo De Battlefield 4 Então o bagulho vai ser muito louco E amanhã se tudo der certo A primeira gameplay de Rainbow Six Tá ligado Então tá mais ou menos aí um vídeo de avisos pra vocês Eu acho que Boas notícias Excelentes notícias E eu espero que vocês tenham gostado Gurizada Se vocês gostaram Deixa o like, o favorito e o comentário Pra ajudar a notificação do canal Se inscreva no canal Também pra dar apoio no meu agora já E era isso Muito obrigado por tudo e a todos Valeu gurizada Falou